Abertura 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 O velho se levanta com autoridade Sendo assim diz o Senhor O velho que não tem nem o seu mistério Entender o seu, a sua função O seu mundo o que isso é Pegar a evangéria O arrependimento na toda a minha sonha E voa do sul, e voa do norte De leste a oeste, a voz do Senhor Elete e montes, estremece a terra Ressuscita fomos, retizando vida das nações Retizando vida das nações Evoa do sul, e voa do norte De leste a oeste, a voz do Senhor Elete e montes, estremece a terra Ressuscita fomos, retizando vida das nações Evoa do norte, de leste a oeste Elete e montes, estremece a terra Ressuscita fomos, retizando vida das nações Retizando vida das nações Ressuscita fomos, retizando vida das nações Ressuscita fomos, retizando vida das nações Ressuscita fomos, retizando vida das nações Vamos ficar de pé nessa noite Vamos fazer uma oração Para os nossos irmãos Que estão passando por outro Com dificuldade nessa noite Temos os nossos problemas As nossas lutas As nossas dificuldades